Música Várias atualizações trazendo vários recursos ao Xbox Algumas delas estarão disponíveis até o final do mês de outubro E outras já chegam também ainda esse ano no mês de novembro de 2021 E tem muita coisa legal Música Antes de começar com o conteúdo do vídeo em si Eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando no canal Tem muita gente nova chegando Muito obrigado a todos que já apoiam o canal há muito tempo também A todos que já chegaram no canal faz anos Tem gente aqui desde o início E a você que está chegando agora também Muito obrigado pela sua inscrição Bora agora então de uma vez continuar o vídeo Para você conhecer todas essas funções que estão chegando no Xbox Para melhorar o sistema Novos recursos que chegam ao Xbox One Xbox Series S e Xbox Series X também Dashboard em 4K está chegando para todos os donos de um Xbox Series X em breve Falta muito pouco para todo mundo que já tem um Xbox Series X conseguir visualizar a dashboard A tela de início do Xbox em resolução 4K O recurso acaba de ficar disponível para todos os insiders até o primeiro nível Até a galera que é ômega já pode reiniciar o Xbox Series X Desligando ele por completo Que assim que o console iniciar A imagem da tela inicial estará com elementos gráficos Textos e a grande maioria das imagens dos jogos ali em 4K Essa atualização e outros recursos estão chegando a qualquer momento para todos Pois a última atualização recebida pelos insiders ômega Possui a referência 2110 Que determina que todos os recursos que essa galera já está usando Chegam até o final do mês 10 de 2021 para todos E já estamos no dia 20 de outubro Se por acaso você quiser se tornar insider no Xbox Basta baixar o aplicativo Xbox Insider Hub Entrar nele e selecionar prévias E ali você seleciona pré-visualização de atualização do Xbox Entrando como ômega você já recebe essa e outras atualizações E tem poucos riscos de bugs Porque até a atualização chegar para você que está se tornando ômega Ela já passou por testes pelos Alpha Skip Ahead Os Alphas, os Betas e Deltas Eu já estou usando assim aqui no meu Xbox Series X Faz um bom tempo e realmente é muito melhor Todos que usam uma TV 4K para jogar não irão mais perceber aquele aspecto apagado E os serrilhados nas letras da interface do sistema Tudo estará mais nítido e muito mais agradável aos olhos Veja agora duas imagens para efeito de comparação A da esquerda que você está vendo agora é em 1080p E podemos perceber os serrilhados Já a da direita está bem mais nítida e sem serrilhados Por ter sido capturada em 4K depois da atualização E aí o que você achou dessa atualização que está chegando logo logo para todo mundo Claro, para todo mundo que tem ou está adquirindo um Xbox Series X Bora continuar porque tem bastante coisa nova chegando Em acessibilidade já tivemos um modo noturno liberado para insiders E que deve chegar para todos até o final de outubro Permitindo que possamos usar filtros de imagem para reduzir a luz azul E até ajustar ou desligar por completo o LED do botão Xbox do controle E também o botão de ligar e desliga Aquele botão com o símbolo do Xbox do próprio console Isso tudo pode ser agendado para entrar em ação no horário da nossa preferência O lance de desligar o LED do controle e até do console Para mim é muito bom quando eu jogo lá no meu Xbox Series S na cama Eu, sinceramente, não consigo ficar jogando ali Até consigo jogar Mas acho muito chato ficar jogando com o controle, claro, quase na minha frente E aquela luz forte ali também Competindo com a imagem da TV Eu acho legal ter a opção de apagar por completo essa luz E você? Comenta aqui embaixo Ah, e agora os novos filtros de cor para daltônicos Foram liberados para os insiders Alpha e Alpha Skip Ahead E estarão disponíveis para todos no mês de novembro Esses filtros irão ajudar demais o pessoal que possui qualquer tipo de daltonismo Em diversos níveis Pois além de ser possível selecionar os três tipos de filtro Deuteranopia, protanopia e tritanopia É possível fazer regulagens de intensidade do filtro e até de intensificação das cores Mais uma iniciativa da Microsoft abraçando a acessibilidade Mas ainda falta uma coisa, né Microsoft? Traz mais jogos legendados em português aqui para a galera no Brasil Tem muita gente que não joga vários jogos por não terem o nosso idioma Inclusive, eu sou uma dessas pessoas Jogos que tem muitos textos e jogos que envolvem escolhas, leitura Tem que ser traduzidos para o nosso idioma sim Novos recursos de áudio chegam também para todos no mês de novembro Trazendo uma funcionalidade muito boa e que já era para existir no Xbox faz muito tempo Você vai poder deixar selecionada a opção para ativar o mudo do alto-falante da TV Assim que você conectar um headset a seu controle Seja um modelo com fio e até sem fio Eu testei os dois aqui e funcionou perfeitamente Quem nunca começou a jogar um jogo com um amigo online E ficou com eco ou áudio ruim no grupo Para só depois perceber que o que tinha esquecido era de baixar o volume da TV Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes Comenta aqui embaixo Ah, e além disso, será possível também fazer um teste de áudio Com detalhes que irão mostrar todos os recursos que estão disponíveis Para você na TV ou em qualquer outro equipamento que o Xbox esteja conectado Via conexão HDMI Esses recursos chegam para todos durante o mês de novembro Pois fazem parte da atualização com referência 21-11 Mês 11 de 2021 Também chegando em novembro Temos um recurso que permitirá que todos possam ver as estatísticas dos jogos Direto pela guia lateral Ali em atividade do jogo E até comparar cada estatística com todos os amigos que já jogaram o mesmo game Eu já até mostrei aqui no canal Mas eu gostei tanto desse recurso Que eu resolvi trazer aqui de novo Para relembrar a galera E também para outras pessoas que não assistiram o vídeo anterior Ficarem sabendo dessa possibilidade que está chegando E aí, o que você achou desses novos recursos que estão chegando via atualização Que já estão disponíveis para alguns insiders E em breve estarão liberados para todo mundo Qual foi o recurso que você mais curtiu de todos que eu trouxe nesse vídeo? Deixa aqui embaixo o seu comentário Se ainda não for inscrito no canal Se inscreve agora para não perder nenhuma novidade sobre o mundo Xbox Muito obrigado por estar no vídeo até aqui o final Jadson, só Xbox, falou Tchau pessoal Tchau 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 Tchau